Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Genshin Impact E mano, a beta começou agora, a beta fechada do novo jogo da Mihoyo, Honkai Style Wheel O link original dessa live aqui vai tá na descrição, que é o Shaoichi, tá aí, não tem vídeo ainda desse jogo, tá Só live, a galera aproveitou e conseguiu as chaves pra jogar, porque não é pra todo mundo, é uma beta fechada O link do registro eu vou deixar na descrição pra vocês tentarem se cadastrar e ter a sorte de ganhar ou não Eu não vou fazer porque eu não sou muito familiarizado com o TapTap, eu acho um sistema dificinho de baixar as coisas Então pra mim é complicado, mas vou deixar na descrição caso vocês queiram Então tem dois vídeos aqui, duas lives no caso, né, que está rolando nesse exato momento que eu estou fazendo o vídeo E a gente vai ver como está o jogo Na minha opinião, eu achei o jogo muito bonito, mais bonito que Genshin Impact Porém, é um jogo de turno, tá, mas vamos lá Deixa eu pegar as partes aqui da live, que começa a gameplay, tá, ó Ó, sem sinal, ó, o jogo ele é assim, galera, ó O jogo ele é assim, tá Interface parece ser bonita, ó Ó A interface bem bonita Eu achei a interface bem bonita do jogo, ó O jogo ele é assim, ó Tal, missão, você tem que fazer as missões e tal Lógico que eu não vou ficar a live toda reagindo, né, galera Então vamos pular pras partes ali, é o diálogo Padrão, estilo Genshin, ó Ó Ele botou inglês, mano Ok Ok, vamos ver A gente vai, vamos ficar reagindo a tudo, né Só pra gente ter uma base Do que realmente é o jogo Caralho, o jogo é bem bonito, hein A mistura de Honkai com Genshin, mano Ficou bonito o jogo Isso aqui é uma beta fechada Muita coisa vai acontecer Então a galera tá num diálogo e tal Certo Vamos ver mais a interface do jogo Pra mim esse boneco é o mais pica, mano Esse boneco aqui, ó, verde e tal Achei ele bem maneiro Ó, vai mexer nas configurações Tô japonês de novo Ai, tá testando a dublagem Ok Vamos continuar falando e tal, ó Ok Vamos dar uma passadinha pra frente Não vou ficar a live toda reagindo, né, galera Eu acho que aqui que começa o combate, hein, tropa Aqui ele já vai começar a gameplay, ó Cadê? Aqui, ó Vai começar a gameplay Então a gameplay é isso, cara Essa gameplay que eu vou mostrar agora Aí, ó, que cês tão vendo É uma gameplay mais ronkaizão, tá É uma gameplay mais... Quem joga ronkai sabe o que eu tô falando Já é uma gameplay E um cenário voltado Por ronkai Genshin é aberto Aqui, por enquanto, não é aberto Ó, investiga e tal Tá na missão ainda O combate real do jogo É o combate de turno Que inicialmente é maneiro Mas com o tempo enjoa Apesar que os jogos que eu mais viciei Que eu mais joguei em mais tempo, né Foi jogo de turno Ó Vou ficar falando e tal, ó Tem como bater Porque ele não tá batendo Ele... Aí, ó, aí, ó Bateu com o bastão e tal, ó Aquele boneco ali, ó Da Yang Ele é tipo o Xiao, mano É brabíssimo Cês vão ver O que é um ataque preemptivo? Talvez Vou investigar ali e tal, ó Vou dar a cutsininha, pá Aí também é brabo, hein Ó, quero ver o combate, ó Tá avançando, ó Já, já vai começar o combate, hein Ó Começou o combate Ó, o combate ele é assim É de turno, tá? Ó Pode ver que é um turno perto, né Não é um turno Que a câmera é longe dos personagens, ó Ó Atacou um Falei que esse personagem era estilo Xiao Ó Ó, vai usar o E Vai usar o E Vai usar a skill, habilidade, ó Pumba Ó, pega Pegou nos dois ali, ó Toma dano Cara, é um jogo bonito, tá? É detalhado O cenário é maneiro E aqui tá falando dos elementos, tá? Deixa eu voltar aqui Ó, elemento de gelo Eu acho que isso aqui é elemento de vento A Nemo, no caso, né? Então os personagens têm elemento Ok Essa aí eu acho que é uma healer Ó, vai dar uma flechada Matou É assim, cara Ó, e o Xiao aí, ó Xiao da versão do novo jogo, ó Pimba 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 Viu? As lanças escuras com cinza e tal Tem um efeito parecido do Xiao, ó Pimba Eita porra Ué Ih, vai lutar contra ele É, quando dá essa tela aí, ó Tomou um pipoca, hein Ó Esse moleque aí é brabíssimo, mano Ó Deu pouco dano, ó Boneco tão tancando Ó, especial Vamos ver o especial Vamos ver o especial do Xiaozão Pimba Ó, só deu 11 de dano Caralho, deu só 11 de dano Ó, tomou um pipoco ali, ó Mas ele tem uma barrinha branca, ó Eu acho que deve ser o escudo Vamos ver Ó, ela se healou Ou botou escudo Eu acho que foi o escudo Eita, mandou Ó, usou o skill Ó Essa batalha vai demorar, hein Pimba Ok, então We happen to stun the other two I have no interest in stoking country Usou o é, ó Ó, essa batalha vai ficar até o final, mano E os bichos tá dando dano, ó Ó, vai, eu acho que vai usar o especial dela, ó Nossa Dá dano em ar e causa congelamento, ó Ó E deixa paralisado Eles ficam congelados Será que eles não atacam no turno seguinte? Ó, botou mais escudo, ó Eita porra, fodeu Nossa Deu dano em área, ó Deu a historinha ali Vamos pular a historinha, né Porque a historinha eu acho que ninguém quer ficar vendo Tá avançada O que interessa A live tá rolando, tá, galera? A live ainda tá rolando, ó Mas é basicamente isso, cara Essa é bonita, hein Caralho Aí, why fu, pai? Ele gostou, ele gostou Aí tá o mundo aberto, tá? Cidade e tal, ó Cara, bonito o cenário de neve, ó Bonito o mapa aqui, ó Bonito, bonito Ó Se é ronkai, tem que ter waifu, pai Da hora é demais Vamos ver se tem mais coisas aqui Ó, ó, ó Mais coisa do combate Vamos lá Eita porra Bater nos bichos ali, ó Vamos ver se a gente vai ter varidade Vamos ver se é um turno Que tem variação Que não é só aquele turno Que tu bate e toma E dá skin especial Vamos ver se tem alguma coisa a mais Uma coisa inovadora Porque o guaxin sim é inovador Vamos ver se esse jogo de turno Vai ser inovador Ó, vai usar o especial Eu acho, né Não, usou só ataque normal Mas ele tá com especial, ó Ó Ó Vai usar o especial, ó Eita porra Não tinha aparecido isso antes, não Nossa Deu um crítico ali, ó Ok, então você quer quebrar eles E depois usar O seu, um O seu, um O seu, tipo, alternativo O seu especial Cara, muito da hora Ó Esse é o especial dele? Ó, isso não funciona Ok Ó, ele ficou com bastão ali Brilhante Eu acho que o ataque dele aumenta, ó Tomou uma porrada, ó E acabou Caralho, mano Muito da hora O jogo tá em inglês Tá na beta fechada Mas eu creio que quando lançar o jogo Vai ter legenda Ó Mais coisa, ó Mas é aquilo que eu falei, cara É turno Nossa, isso aqui é o que, mano? Eu acho que aqui é a planta É a planta de habilidades do personagem, ó Deixa eu só voltar um pouquinho aqui Pra ver se realmente é isso, ó Ok É pra aprender técnicas Ó Traces, light Traces, é Traces, ó No level 1 ele tem 50% de dano Crítico 50% de dano Dano Ou dando o ataque E no segundo ele tem 60% No primeiro ele tem 50% Aqui tem 60% 10% só Cara, da hora As habilidades é da hora Aqui é o level 1 Que pode usar os itens aqui Pra upar ele Não tá mexendo no gráfico ali, ó Cara, mas é basicamente isso Eu não vou ficar reagindo a live toda Mas é isso, galera Comenta o que vocês acharam Eu vou ficando por aqui Eu vou deixar o link da live aí Com certeza na hora que você vê a galera lá Ele ainda deve estar em live, né Mas enfim Então vou ficando por aqui É isso aí, até o próximo vídeo Valeu!